Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e como prometido, gente, como vocês sabem, o primeiro vídeo eu mostrei a vocês, foi o primeiro e o segundo eu mostrando os produtos e depois eu separando cada produto pra cada cesta e com precificação de preço então está aqui, gente, alguns que eu vou mostrar agora pra vocês, como essa cesta aqui, ó, do Dr. Botica como vocês sabem, que o valor dela ficou de R$181,90 e separado cada produto, o perfume R$87,90 e o kit de shampoo, condicionador e creme de pentear por R$93,90 aqui é o primeiro kit e esse aqui do Giovanna Baby, como eu falei pra vocês, né, que esse aqui tinha ficado por cadê o papelzinho dele? Se eu não estiver enganada, acho que foi por R$52,90 ou foi R$49,90, gente? O papelzinho dele, não sei se caiu na hora que eu tava guardando, deve ter caído mas está aí, ó, armadinho, que é o shampoo, condicionador, mais o sabonete e a esponja na cestinha que foi o primeiro que eu fiz, né, que eu mostrei pra vocês aqui, gente, foi o perfume, do jeito que a Irmã Socorro colocou mais o batom e o levinho, por R$160,90, né? aqui veio também este daqui, o perfume, né, da... da Blossom, né, mais essa saboneteira, mais esse levinho, que ficou por R$81,90 não mudei nada, gente, os preços, viu, tá do mesmo jeito, tá bom? esse aqui, que ficou por R$179,90, que é o perfume, mais o hidratante e esta maravilha, gente, aí é a Hanna brincando, gente, com as cestas que estão aqui no chão esse aqui, gente, é aquele maravilhoso, né, que é o sabonete, o shampoo, o condicionador e o perfume cadê o precinho dele, gente? estava aqui qualquer coisa, gente, depois eu vou até procurar eu acho que esse aqui ficou de R$172,90, uma coisinha assim mas eu vou ter que procurar até no vídeo, pra poder eu colocar de novo o valor dele e esse aqui, que ficou por R$189,90 que é o perfume, o sabonete líquido, mais o hidratante certo, gente? esses aqui foram essas cestas que a irmã Socorro trouxe aqui pra vocês irei dar uma pausazinha pra poder trazer mais cestas aqui pra que vocês possam ter ideias, né? porque talvez tudo é produto que vocês tenham aí na sua pronta entrega irei pegar ali mais alguns cestas olha aí, gente, a irmã Socorro trouxe mais algumas ideias aí, né? essa daí, como vocês viram, é o hidratante, o perfume mais a escova por R$79,90 e esse aqui, gente, que é o shampoo né? que ele é shampoo e sabonete, dois em um e máscara e condicionador mais o perfuminho que ficou quanto? R$64,90 e esse aqui, R$76,90 que é o shampoo o perfume mais o condicionador esse aqui é o perfume a saboneteira mais a caixa de sabonete por R$72,90 esse aqui é o shampoo o perfume o creme de pentear mais a escova por R$89,90 esse aqui ficou por R$68,90 o mesmo valor que é o Petit mais o Rolon mais o shampoo esse aqui, gente não sei se eu coloquei ah, tá ali peraí, gente deixa eu pegar aqui, viu? cadê meu Deus? deixa eu pegar essa mão daqui pra não atrapalhar esse aqui, gente ficou por R$109,90 certo? tá aqui, ó o valorzinho dele certo? esse do The Lady ficou por R$89,90 como vocês podem ver aí o vídeo esse aqui é o shampoo o condicionador mais a miniatura do Petit da Jepti por R$69,90 e esse aqui que é o Sofia mais o Rolon mais o hidratante por R$165,90 gente vou colocar aqui pra que vocês possam ver todos eles e depois eu trago gente outro vídeo aqui mostrando a vocês né tudo né direitinho olha pra que você possa ver porque talvez seja né produtos que você tenha aí na tua pronta entrega e não sabe o que pode fazer irei colocar só os laços tá bom, gente? olha que maravilha de cestas eu sempre peço a Deus né pra que Deus sempre me oriente o que fazer né com cada cesta e o que colocar então eu louvo a Deus porque Deus tem ensinado aqui a irmã socorro de bom e presente gente gente porque ó vocês possam ver né ó essa cesta aqui esse kitzinho que eu comprei no supermercado onde a gente compra né e olha que maravilha que ficou com a cor né dessa colônia como esse aqui do Giovana Baby né que eu coloquei nessa cestinha aí que ficou maravilhosa então desde já se você gostou aí das cestas infantil aqui da irmã socorro de bom e presente não esquece gente assim que vocês verem o vídeo deixa logo o like de vocês faz aí o comentário porque eu acredito que esse vídeo vai ajudar a muita gente tá bom e lembrando aqui do que a escrita falou que aprendeu né fazer essas cestinhas aqui de papelão né com a irmã socorro certo mas infelizmente lá no lugar dela né as pessoas não dão valor mas a gente não pode desistir até as pessoas acostumarem com essas cestas maravilhosas você pode dizer essa aqui irmã socorro foi que a senhora fez com essa aqui e aquela outra lá do Giovana Baby gente eu peguei a pinta que estavam pintando o quarto da irmã socorro e sobrou um pouco na lata e eu fui pintei essas duas cestas e talvez se sobrar do rósio eu vá pintar também mais cesta com essas tintas sabe e ficou muito bonita essas cestas tá bom gente então não olha aí a baguncinha que a irmã socorro pode estar mostrando aí a vocês porque a irmã socorro ainda tá aqui naquele mesmo processo a irmã socorro essa obra não vai terminar vai sim em nome de Jesus sabe gente é porque nós fizemos isso aqui tudo com a gente dentro de casa e com tudo dentro de casa então quem tá construindo quem tá reformando sabe o que é um trabalho com tudo dentro de casa inclusive a gente então fica aí a diquinha deixa o like de vocês compartilha esse vídeo pra que outras pessoas gente possa ter gente aí ó a mente pode estar aí né bloqueada sem saber o que fazer mas a irmã socorro está aqui ó no canal prontinha pra ajudar vocês e se caso quiserem saber de alguma coisa perguntar é só perguntar que a irmã socorro irá responder pra vocês com muita alegria aí você pode dizer irmã socorro por que que a senhora tá colocando essa cesta da senhora tão barato gente primeiro lugar a irmã socorro só compra promoção e segundo lugar graças a Deus ela tem comprado gente muitos produtos do boticário e tem ganhado muitos brindes graças a Deus e olha que eu sou pequenininha eu sou prata certo gente prata tem o que como é que se diz vamos supor na Eudora que eu tinha 30% antes de entrar no boticário agora é 25% foi diminuir em vez de aumentar né mas é assim mesmo só sei que graças a Deus a irmã socorro está ganhando o brinde e ontem eu ia comprar o R-code né 3 pra sair mais barato e ontem gente pra surpresa da irmã socorro quando ela colocou gente ela estava ganhando de brinde o Malbec olha só que maravilha eu comprei 419 reais e 79 que deu as 3 né R-code e ganhei gente 209 reais e 90 que é o que eu vendo aqui na minha pronta entrega o Malbec tradicional resumindo a irmã socorro vendendo só um perfume e o Malbec a irmã socorro já vai ter pago o boleto e vou estar tendo lucro de R$ 209,90 mais R$ 229,90 fora ainda né o descontinho que tem porque se foi R$ 419,90 menos R$ 229,90 quer dizer que só aí eu já tenho R$ 10,00 né com R$ 9,90 R$ 19,90 então eu ganhei R$ 470 e pouco de lucro então bora gente Boticário é muito bom certo isso aqui vocês sabem o valor que a gente comprou isso aqui foi brinde certo eu vou vender só por R$ 89,90 tá bom gente então bora trabalhar nós sabemos o valor de tudo quanto a gente compra gente não precisa nem a irmã socorro falar alguma coisa agora se você quiser saber os preços alguma coisa então manda a mensagenzinha para a irmã socorro que a irmã socorro vai ter o prazer de te responder tá bom gente ela pode até passar uns minutos umas horas mas assim que ela vê ela vai te responder tá bom gente fiquem com Deus a paz do Senhor para todos está aí as ideias da irmã socorro de sextas para o dia das crianças Deus abençoe as nossas vendas que a irmã socorro e a irmã socorro e a irmã socorro